Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, agora para fazer a análise da WEG, da operação ali, principalmente de produção de bens de capital. Como a operação que a gente acompanha já tem algum tempo, a análise do primeiro trimestre de 2022 com avaliação mais estrutural, explicando ali a questão da precificação e a gente vem acompanhando desde então a abertura da estrutura acionária na tela, empresa de controle familiar, como a gente tem feito nas análises todas elas nesse trimestre e a gente vai continuar para sempre aí nessa vibe. Aqui um acompanhamento da tese, o interesse é começar a olhar para o ativo na faixa dos R$18, a gente teve um estouro no preço comentado no terceiro trimestre de 2022, aí o preço começa a arrefecer desde a última análise. Como a gente consegue ver na tela, como comentado, o preço vinha pagando o crescimento futuro, agora com a operação atingindo algo que parece ser o pico ali, o topo do slope, o topo da curva, a precificação parece estar começando a ser repensada, ainda com distância de algo que eu vejo como viável, a gente está indo no 31, mas bem mais próximo do que os 41 que foram atingidos durante esse período. Eu continuo vendo o menor efeito de inflexão do macro no ativo, da inflexão do macro no ativo, uma vez que a operação não é alavancada, então o benefício da queda de juros aqui no Brasil é secundário, mais pelo aumento da demanda, por aumento de investimento e por aí vai no mercado interno, e compreendendo que 53% da receita operacional líquida é do mercado externo e a gente ainda tem dificuldades com o crescimento chinês e política monetária mantida de forma mais restritiva, em níveis mais restritivos, tanto nos Estados Unidos quanto na zona do euro, agora com estacionamento da curva dos juros, desculpa, porém, entretanto, todavia, ainda assim com estacionamento dos juros em níveis mais altos do que eles estão acostumados, do que o habitual para o mercado da zona do euro e americano. Fora isso, sem muito a explorar, e eu não encho linguiça, então a gente passa do Diligence, começando com realizações recentes e perspectivas da gestão, na tela, para ou pause, para quem quiser dar uma olhada, ler um pouquinho, a abertura da evolução da receita líquida por área de negócio na sequência, algo que a gente sempre faz, e ali a gente tem também a abertura do que é destinado a mercado interno e mercado externo, para dar um pouco mais de cor, operacional financeiro com leve piora quarter on quarter, versus o trimestre anterior, e evolução módica versus o mesmo período do ano passado. Parece que estamos ali, como dito, no topo do slope, no topo da curva, pelo menos no que tange o curto prazo. Aqui a gente vai acompanhar para ver, especialmente se o preço começar a derreter, aí começa a ficar mais interessante ainda o ativo, mas a gente vai acompanhar para ver, mas a princípio parece que a gente atingiu ali o topo do crescimento nesse curto médio prazo, pelo menos. Receita operacional líquida com uma queda de 1,2%, o quarter on quarter é basicamente uma estabilidade versus o período anterior, 2,1% de crescimento versus o mesmo período do ano passado, uma estabilidade também. É bichida com uma queda de 5,1% versus o período anterior, crescimento de 10,9% versus o mesmo período do ano passado. A margem vai a 21,5% versus 22,4% no período anterior e 19,8% no mesmo período do ano passado. Lucro líquido com uma queda de 4,1% versus o período anterior e 3,3% de crescimento versus o mesmo período do ano passado. Então nada que chame muita atenção nem positivamente versus o mesmo período do ano passado, nem negativamente versus o período anterior. Só uma vez que você estava pagando o crescimento futuro, aquilo aí começa a deixar de fazer sentido se você começa a ter estabilidade ou delta queda. Resultado positivo, mas arrefecendo, precificação ainda pagando o crescimento futuro, ao meu ver. A operação continua caixa líquido, o que nos coloca justamente num lugar confortável com juros mais altos, que é o que a gente ainda tem, 12% e alguma coisa, 2,71 bi de caixa líquido, 2,46 bi no período anterior. Então forte evolução novamente, vem evoluindo há bastante tempo já. Está finalizando, ótima operação. Empresa bem consolidada e estruturada, resultado sólido, estrutura de capital ridiculamente tranquila. O preço em níveis que retiram interesse, basicamente por teoria do Chevette, que está descrito num BEM aqui embaixo na descrição do... Tem um link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Está aí dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba o vestir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa, opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e bora, segue a análise aí. Valeu, galera, beijão!